Nossa, que frio. Acho que vou morrer congelada aqui. Não se preocupe, Roseu. Seu grande amor está aqui para te ajudar. Onde que eu não estou vendo? Você é muito engraçada, minha bela flor de lotus. Eu estou aqui para ajudar você a não sentir mais frio. Por acaso você tem um casaco para me emprestar, Adi? Quem precisa de casaco quando se pode esquentar rapidamente com o maravilhoso calor humano? Minha bela flor de lotus não vai sentir mais frio se nos dois ficarmos abraçados e bem agarradinhos um no outro. Boa ideia, Adi. Funcionou mesmo. Muito obrigada. Se ferrou, nerdão. Agora vai embora daqui. Que merda. Será que não tem ninguém nesse mundo que queira se esquentar comigo com o maravilhoso calor humano? Eu quero, Adi. Estou morrendo de frio. Então coloque um casaco. Fui. Puta que pariu. Fui. 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 Obrigado.